Música Atenção para os ingredientes do nosso caldo de cabeça de pacu. 4 cabeças de pacu, tomates maduros, limão a seu gosto para tempero, 3 cebolas médias, 4 pimentas de cheiro, 2 caldos de peixe, 3 cenouras, coentro, tempero para peixe e alho desidratado, 1 colher de urucum, 1 pimentão verde, 1 chuchu, salsinha e cebolinha, leite de coco, tomates pelados ao molho de tomate, mandioquinha, 2 batatas, pimenta do reino e óleo de oliva. Muito bem, você já notou os ingredientes aí? Vamos começar então com as cabeças de pacu. Gente, olha a cabeça do pintado, cortado, tem muita carne. Aqui tem bastante carne também, nós vamos ferver primeiro e depois vamos tirar a carne. Vamos fazer um trabalho bem bacana, tá? Olha, cabeça de peixe e rabo é caldo na certa e pode colocar uns pedacinhos de carne também de peixe para ficar bem consistente aí o seu caldo de peixe. Vamos lá. Primeiramente, tem que ser lavado, gente. Vamos colocar as cabeças dentro desta peneira. Pera aí, vamos pegar nossa água quente. Eu tenho água quente aqui. Vamos dar uma passada de água. Você pode lavar, colocar na água quente, tudo. É que aqui eu já dei uma pequena fervura, tá? Eu estou contando para você, para adiantar o processo nosso aqui. Então, vamos lá. Estou fazendo isso para que você lembre que tem que ser lavado. Joga uma água quente nele, que fica bom. Olha o cheiro do peixe, gente. Aí vamos tirar. Ele já está lavado aqui. Dei uma pequena fervura, já limpei. Mas nós vamos trabalhar esse peixe aqui ainda. Aí dá uma boa escaldada nele aqui. Olha só, para tirar mesmo aquele cheirão de peixe, né? Geralmente, ele está congelado na sua casa. Aí você tem que tratar ele. Não tem jeito. Vamos lá. Está aqui. Fechamos a peneira. Trazemos a nossa água para manter sempre uma água quente na cozinha. E vamos lá. Estou aqui com as cabeças de pacu. Esse caldo promete. Isso aí dá uma energia. É muito bom. Vamos colocar ele dentro de um refratáriozinho. E vamos temperá-los. Vamos lá. Vamos pegar os limões. Vamos passar para cá. Vai me acompanhando, que é fácil. Cortando o nosso limãozinho, né? E vamos banhar o nosso peixe com limão. Vamos lá. Se quiser o limão taiti, se quiser um outro tipo de limão, fique à vontade, tá? Vamos dar o banho aqui nessa cabeça, nessas duas primeiro. E vamos complementando aqui a lavada com limão. Se você quiser lavar com laranja, também fica muito bom, viu? Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A cabeça de pintado, nossa senhora, essa é boa. Essa tem carne mesmo, tá? É saborosa. E principalmente o pintado, aquele que os meus amigos pescadores, né? Gostam aí e pescam. E a gente come com gosto. Não depredando os rios, nem pescando os peixes fora de medida, tá? Essa consciência tem que estar em você, que é pescador. Bom, gente, nós estamos fazendo um peixe aqui, tá? E eu quero dizer a você que gosta de comer carne suína, gosta de comer bem, né? Você gosta. Às vezes come até demais no domingão. Eu tenho aqui o amargo da Natural Ervas para melhorar sua digestão, seu colesterol. Pode tomar. Eu tenho um recado para você. Dá uma olhada. Olha essa dica que eu tenho para você. Chá amargo da Natural Ervas, o original. Milhões de pessoas em todo o Brasil com mais saúde e disposição. Por isso, se você sofre com azia, má digestão, prisão de ventre, taxas altas de glicemia e colesterol e não sabe mais o que fazer, tome o chá amargo da Natural Ervas, o original. O chá amargo ajuda a eliminar as impurezas do seu sangue, o excesso de gordura e o açúcar, acelerando o metabolismo e ajudando no emagrecimento saudável. Ele ainda é depurativo do sangue, antioxidante e retarda o envelhecimento precoce. Mas atenção! O chá amargo da Natural Ervas está sendo imitado e falsificado. Por isso, peça o amargo original. Sal, chá amargo da Natural Ervas, líquido e em cápsulas. A venda nas melhores farmácias e drogarias. Eu uso o amargo e recomendo! Viu só, gente? O recado que eu dei para você é bom mesmo. Eu tomo. E a prova está aqui. Já vou tomar o meu incomprimido para continuar a nossa receita aqui. Agora estou bem. Vou poder tomar meu caldinho com bastante força. Vamos lá, mais um limão e vamos dar uma aceleradinha aqui nesse tempero. Você viu, né? Eu peguei as cabeças, lavei com água quente. Já tinha dado uma fervura, tá? Estou contando para vocês. Aí, beleza. Já joguei três limões. Coloquei. Vamos tirar para cá, para lavar. E beleza, gente. Continuamos o nosso tempero. Agora, eu pego o tempero de peixe que eu tenho aqui e vamos complementar por dentro. Olha aí. Que delícia, hein? Claro que o tempero você vai corrigir depois na panela. Passa para pegar bem. Gente, o certo é você deixar descansar um pouquinho nesse limão, tá? É o correto. Você deixar descansar um pouquinho no limão. Minha dona de casa, meus amigos, eu tenho os comerciais. Mas já estou de volta para a gente continuar essa delícia. É só um minutinho. Não sai daí não, gente. Tô de volta. Você pescador de plantão que tá aí. Tô fazendo caldo de peixe, caldo de cabeça, de pintado para você. Olha, para você que ligou agora essa nossa televisão, né? Tá chegando agora, mas não vai perder o fio da meada, não. Porque eu gosto de mostrar as coisas para vocês. Tenho prazer em fazer o que faço aqui na televisão. Gente, cabeça de pacu já lavada com limão. Dei uma fervidinha, tá? Eu passei uma água quente. E coloquei o nosso temperinho para peixe aqui. Agora vou cortar umas verduras, mas vamos cozinhar essa cabeça já. Vamos lá. Tenho aqui a panela com água quente. Beleza? Vamos lá. Vamos colocar as cabeças aqui dentro. Tá temperadinho. Gente, tá maravilhoso. Olha, esse caldo que tá aqui, eu não te aconselho a usar. Vou tapar, deixa a panela fazer seu trabalho. Eu não te aconselho a usar, porque aqui ficou um pouquinho daquela água que lavei o peixe. Entendeu? Se bem que tem o limão. Mas vamos tirar o gosto de peixão da nossa área. Vamos lá. Tá gostando aí? Tá show de bola? Vamos lá. Vou acender o fogo. Vou colocar um pouco do meu azeite de oliva. para dar uma aquecida aqui, né? Olha, sabe que você, sempre que for colocar algo na pressão, como eu vou fazer aqui, você frite um pouco antes, para que o alimento solte, para que a verdura, o legume, solte aquele seu sabor peculiar. Porque se você colocar direto, diretamente, complicado. Olha aí, estou cortando em pedaços maiores, que eu vou triturar depois. Olha aqui. Assim. Vamos trabalhar isso aqui, ó. O peixe está lá no fogo. Gente, caldo de peixe não é difícil. Você tem várias modalidades de caldo de peixe para fazer. E, olha, eu não vou te prometer, se der tempo nesse programa, eu faço um pirãozinho junto. Tenho tudo aí para fazer. Se der tempo, tá? Porque se não der, a gente vai tocando aqui, fazendo a nossa receita de caldo de peixe. Caldo de cabeça de pacu. Olha lá. Foi para dentro da panela? Vamos deixar dar o frito. Vamos deixar dar o calor. Vamos deixar pegar a temperatura. Eu tenho água quente aqui, já vou complementar mais. Beleza. Estou limpando. Cortei a cebola. Minha dona de casa, está atenta aí, minha amiga. Faz. Vamos cortar o tomate. Tomate também vamos cortar em pedaços grandes. Olha aí. Tomatinhos já cortados, entram para cá. Para a nossa panela. Não precisa cortar pequeno, não. Corta em tamanhos aí. Cuidado para não encher a panela, né? Gente, esse caldo, eu posso dizer para você que eu costumo fazer, ele fica muito bom, viu, gente? Fica saboroso, fica gostoso. E para ter sabor nas comidas, eu que te fale o que eu uso para dar sabor nas minhas comidas. Eu uso os temperos, para minha dona de casa, nós temos a linha residencial, aquela linha para minha dona de casa mesmo, para minha cozinheira, caseira. Vou dizer assim, olha, tem tudo, tem todos os temperos que você imaginar. Imagina um vidrinho de pimenta desse na sua mesa, tá? Pimentinha mista. Sem dizer na farofa que esta você precisa comprar no pote maior. Porque se consome e é muito gostoso comer com arrozinho, com bife, tá? E nós temos uma variedade também da área industrial. Você tem o telefone aí na sua tela, você pode ligar e encomendar aí na Vó Hermínia o seu tempero de feijão, o seu vidrão de tomatinho seco, o vidro grande de ovinho de codorna. Não deixe de comprar os produtos Vó Hermínia, inclusive você, minha dona de casa. É muito vasta, tá? A quantidade de produtos é muito vasta. Sem falar na qualidade que os produtos Vó Hermínia dispensam a você. Vamos lá, continuamos. Eu estou aqui com o Vó Hermínia em tudo, gente. Vamos lá. Vamos mexer aqui. Só para dar uma homogenizada. Aqui eu tenho cebola e tomate. E agora eu vou cortar a nossa cenoura. Olha só que prático aqui, gente. Você acha na ordina esse cortadorzinho. Olha só. Que show. Vai tirando a casca. Olha a facilidade. Você tira sem estragar a verdura, o legume, tá? Para descascar batatas, para descascar cenoura. Aí, vamos lá. Tirei para cá com o aparelhinho. Vamos cortar assim. Pedaços pequenos também, que demora mais. Por isso que eu vou, vai para a pressão. Cenouras já cortadas, olha. Pedaços mais ou menos assim, tá? Ela vai dar um belo cozimento. Você tem surpresa aí nesse prato aqui. É muito dez. Nós vamos dar uma olhadinha na nossa cabeça. Como que vai estar aqui. Vou baixar até esse fogo da pressão, que isso é rápido. Nossa. Que show. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos virar. Deixa cozinhar bem. Ô, maravilha, hein? Daqui a pouco eu tenho trato para essa cabeça aqui. Eu vou tirar, vou deixar esfriar um pouco, claro. E vou tirar as carlinhas aqui. Bom, minha gente. Eu tenho os comerciais. É um minutinho só. Eu estou te esperando aqui, não sai daí não, para nós continuarmos o nosso caldo de cabeça de pacu. É rapidão. Já volto. Tô de volta. Olha, caldo de cabeça de pacu. Aqui nós temos quatro cabeças de pacu, tá? Sendo cozidas, já temperadas no limão e com o nosso tempero para peixe. Aqui nessa panela eu tenho tomate, tenho cebola, tá? E tenho cenoura e um pouco de azeite de oliva. E vamos continuar o nosso processo aqui para esse caldo maravilhoso. Bom, aqui já descasquei a mandioquinha. Tô só descascando essa batata aqui, tá? Descasquei o chuchu. Beleza, gente? Chuchu. O meu telespectador vai estar pensando, o Delapa enlouqueceu. Chuchu no caldo de peixe. Você vai ver. Eu vou mostrar para você. Eu quero que você faça. E aproveite, porque é muito bom, tá? Pode. Aqui o pau tá atorando, como disse. Tá atorando, minha gente. Vamos lá. Vou cortar o nosso chuchu. Pedaços aqui assim. Já corta o bichinho. Mas é liso, né, gente? É liso, é liso, é liso. Vamos lá. Aqui para dentro, minha gente. Aqui para dentro. Mandioquinha. Ah, Delapa, esse caldo vai ficar bom, hein? Aqui, ó. Aqui. Vamos cortar aqui dentro da panela. Mandioquinha. Vocês vão ter uma surpresa, gente. Vocês vão ver o que eu vou fazer com isso aqui tudo. Estão achando que vai lá para a panela, né? Mas ele vai para a panela. Mas vai de uma forma aí que você vai gostar. Batata. Delapa. Nossa, Delapa. Que loucura, hein? Olha aqui. Mas vamos cortando aqui. Vamos fazendo realmente uma delícia nesta panela. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Beleza. Colocamos mais esses legumes. Eu sei que muita gente não gosta de usar esses temperos. Os temperos prontos, né? Mas uma hora, uma vez ou outra, você pode colocar. Isso aqui é um caldo de peixe. Vai facilitar a sua vida. Olha só. Vamos colocar aqui a água. Caldinho já dissolvido, os tabletes, né? Tem caldo de peixe, caldo de legumes que você pode utilizar. Tá vindo aqui para dentro. Eu coloquei dois. Bacana, hein, gente? E agora vamos ir complementando aqui. Mas antes, eu estou fazendo comida boa. E quando eu faço comida boa, eu lembro de um lugar maravilhoso que você pode levar a sua família com confiança, tá? Pode levar a sua família com confiança. Eu tenho um recado para você lá do Fogão de Minas. Dá uma olhada. O restaurante Fogão de Minas se especializou em comidas mineiras. Comida caipira, comida que vai satisfazer você. Nós temos o Tutu a Mineira, nós temos a dobradinha, nós temos também, quintas-feiras, a famosa costela suína com molho barbecue. Sem falar na diversidade de pratos que você pode encontrar por aqui. Saladas completas, sobremesa e aquele churrasco feito na hora. Somente aqui, no seu restaurante, o restaurante Fogão de Minas. Temos estacionamento conveniado e o buffet self-service cobrado por quilo. Traga a sua família, venha degustar a legítima comida de fogão de lenha. Estamos atendendo de segunda a sexta, das 11 horas, às 14 e 15. E nos sábados, domingos e feriados, das 11 horas, às 15 horas. Fogão de Minas, rua Dom Aquino, 2200, telefone 3026-2627. Venha degustar essa deliciosa comida. Viu só que recado bacana? Olha, participe lá, vai lá, leva a sua família, seus amigos. Final de semana se aproximando aí. Vai levar a família para um lazer. Fogão de Minas, minha gente. Ali, eu assino embaixo e garanto. A comida é nota 10. Preço e qualidade no atendimento. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, já vou trabalhar essa delícia. Mas agora, eu vou complementar esse molhinho aqui, ó. Pimentão. Vamos cortar ele em pedaços grandes. Você deve estar pensando, o que esse delapa está aprontando? Você deve estar pensando, eu fazer esse molho aqui, esse caldo aqui com legumes, você deve estar pensando aí. Fala, bom, o delapa, pimentinha de cheiro. Uf, para dentro da pressão. Aí, agora, você se preocupou, né? Agora, está aí, está aqui e está aqui. Gostou? Bom, vamos completando. Coentro. Estou cortando ao meio e colocando para dentro da panela. Beleza? Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Onde que está a minha pimentinha do reino? Está aqui. Agora que eu tenho esses produtos aqui, olha, gente. Tenho fácil de trabalhar, fácil de colocar. É só virar e a pimentinha do reino... Delapa, você já colocou pimenta delapa. Gente, a pimenta do reino é para dar só um sabor. Ela não é ardida. E a de cheiro, então, é para... É para, olha, para deixar essa comida maravilhosa. Vamos mexer aqui? Vamos lá? Vai mexendo só para dar uma homogenizada. Aquela cebola que está embaixo, até ela já deve estar cozida. Tá? Aqui nós vamos deixar mais ou menos uns... Depois da primeira chiada, uns 10 minutos para derreter bem mesmo. Tá? Mas está cheiroso, gente. Se você imaginar... Agora colocamos um pouco de água. Pressão. Enquanto entra na pressão, eu estou indo para os comerciais. Mas eu já volto aí. Não sai daí, gente. Eu quero que você veja esse caldo. Vai ser uma loucura. Eu já volto. Estamos de volta. No intervalo, para você entender, eu retirei as cabeças de dentro do caldo. O caldo continua lá na panela. E retirei a carne. O pacu não tem muita carne na cabeça aqui. Olha aí, gente. Mas é uma delícia. Ele tem um sabor acentuado. É bem forte. Então está aqui. E eu já vou passar para a panela aqui esta delícia aqui, gente. Olha ali. Vamos lá. Aqui tinha as quatro cabeças. No intervalo, eu retirei. Tirei toda a carne. Para você não ficar vendo. Vai tirando. Vai, vai, vai. Beleza. Está aqui toda a carne que eu retirei. Ah, Delapa. Mas é pouca carne, gente. São quatro cabeças. O suco do cozimento está aqui dentro. Você vai dar uma provada, né? Que nós temperamos só a cabeça. Mas na panela de pressão que nós vamos mexer agora, tem o complemento desta delícia. Aqui a produção já preparou para mim. E você vai ver que delícia. Delapa, eu poderia colocar desta forma aqui? Lá. Poderia. Mas é caldo. Vamos fazer desta forma aqui. Olha aí. Vai colocando as verduras. Olha, gente. Eu já fiz este caldo. Ele é um caldo tipo pantaneiro. Só que eu agreguei mais coisas. Eu agreguei os legumes. E o grande passo deste caldo que nós estamos fazendo são os tipos de peixe que você pode usar. O pacu pintado ele fica de uma forma, porque é muito mais carne. Mas o pacu, por sua vez, tem um gosto muito mais acentuado que de peixe, que o próprio pintado. E agora vamos agilizar o caldo. Olha aí. Já colocado os ingredientes aqui dentro, eu deixei um pouco. Vou mostrar para você. De legumes. Só para dar uma encorpada. Eu vou passar para cá. Gente, o último ingrediente aqui é um pouquinho do alho desidratado. Ele vai dar um cozimento top. Top, tá? A área de vormínia. Antes de bater, eu quero falar para você que quer se alimentar bem, que quer sorrir e estar de bem com a vida. A Odonto Clinic está pronta para atendê-lo. Para que você sorria. Para que você tenha saúde bucal. Tá? Eu fiz o meu tratamento na Odonto Clinic e estou muito feliz. Dá uma olhada no recado para você. Nós, da Odonto Clinic, estamos em campanha de combate à inflação. Após exaustivas negociações com os nossos fornecedores e importadores e acreditando sempre na melhora das condições do Brasil, vamos manter valores e condições do ano passado nos implantes. Nos comprometemos a manter a alta qualidade com os melhores materiais nacionais e importados que sempre utilizamos. Essa é a Odonto Clinic, sempre te dando motivos para sorrir. Aproveite a campanha nacional de implante dentário, pois não alteramos os valores e condições do ano passado. Ligue 0800-290-06. Aproveite também para conhecer os 6 tipos de tratamentos ortodônticos que só a Odonto Clinic tem para te oferecer. Ligue 0800-290-06. Eu tenho certeza absoluta que um vai se encaixar na sua necessidade. Viu só? Tem solução. Odonto Clinic. Ligue agora e agende a sua consulta. Vai lá, eu te aconselho. Vamos lá, gente. Está tudo aqui. Vamos dar uma batida. Está quase pronto o nosso caldo. Lá vai. Já batido. Ficou o odor aqui dentro, o cheiro, o aroma. Está fantástico. Bom, vamos complementar. Tá? Ah, meu Deus. Eu quero tomar esse caldo. Ah, vou tomar. Se vou tomar. Vamos ver se está muito quente aqui. Deu. Suportou. Beleza. Vamos colocando e homogenizando, né? Mexendo aqui. Gente, um caldinho desse, à noite, com a família, você preparar o finalzão de semana chegando, pode fazer que é sucesso absoluto. E falando em sucesso absoluto, o sucesso garantido de você cozinhar bem são com as panelas e utensílios da Ordine. E a Tainara vai mostrar para você o que tem de bom na Ordine, em promoção. Dá uma olhada. Vem daí, Tainarinha. Mas vem com força. Vem. Delapa, querido. Olha só. Eu estou aqui na Ordine com promoções quentíssimas para o Mês das Mães. As nossas queridas, né? Tem coisa bacana para você. Confere. Oi, Delapa. Mês das Mães é o mês mais gostoso do ano. O mês de presentear as nossas queridas do coração. E eu estou aqui em Ordine Presentes de Hotelaria com várias promoções como essa. Conjunto de mantimentos decorado, super fofo. Cinco peças, um preço. R$ 29,99. Tem mais, hein? Você que gosta de deixar os alimentos frescos. O Delapa já sabe. Nada como um pote plástico aqui. Kit Biovita. São três peças lindíssimas, coloridas, um preço. R$ 19,99. Olha que lindo esse porta-talheres. Super prático, com cinco divisões e tampa, por apenas R$ 15,99 para organizar a sua cozinha. Ordine Presentes de Hotelaria na Calógeras, entre Barão do Rio Branco e Dom Aquino. Muito bem, gente. A Ordine é fantástico. Não deixe de olhar os preços. Vai lá conhecer as panelas novas que tem, panelas de cerâmica. Eu aconselho, tá? Bom, já colocado aqui, eu deixei esse pouco de legumes aqui dentro para complementar, para deixar um pouquinho sólido, né? Assim. É muito bom, viu? Você vai fazer esse caldo em casa e vai me dizer. Para dar um sabor especial, um pouco de leite de coco. Olha, gente, eu vou te dizer o que eu gastei nesse prato aqui, tá? Eu gastei aqui R$ 40,00. Eu comprei as cabeças já separadas, você encontra elas embaladas, já congeladas. E você vê, eu usei um pimentão, um pouquinho de legumes, tá? E eu incrementei com o leite de coco, que está aqui agora. Você não esqueça de corrigir o sal, agora entra o urucum, para que a gente dê uma colorida no meu caldo, né? Não ficar muito amarelo, ele ficar com a coloração mais bonita. E para complementar, gente, o nosso tomate em pedaços, que faz parte dessa minha receita e eu gosto que tenha ele aí. O sal fica a seu critério, eu já provei o meu, que vou dar outra provada agora com esse leite de coco que está aqui dentro. Eu vou pegar uma concha e vou mostrar a você essa consistência e o que virou. Dá uma olhada nisso. Olha só. Beleza, né, gente? Lindo. É caldo, é para você provar. Bom, eu quero dar uma olhadinha no sal. Quero sentir. Nossa, perfeito. Olha, faça esse caldo na sua casa. Faça perfeito. Pouco sal. Aqueles dois tabletinhos foram os suficientes. A minha pimentinha do reino. Eu mostro esse prato montado para você. Olha, missão cumprida, hein, gente? Fiz o caldo que eu queria. Eu gostaria que você fizesse esse caldo da maneira que eu fiz, com os legumes. Bate o liquidificador, coloca. Gente, é muito top. Sem falar que aqui, toma caldo aí umas 15 pessoas, né? Com pimentinha, com tudo que tem direito. Não se esqueça que amanhã eu tenho uma receita especial para você. Dá uma olhada no prato. Coxinha da asa ao molho cremoso. Bom, pessoal, missão cumprida, tá bom? Estou esperando amanhã você nesse mesmo horário, tá? Para ter boa receita e ter o carinho especial aqui do SBTMS. Fiquem agora com o povo na TV. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!